Que tal dar uma paradinha para esticar o esqueleto? Na PUC, os funcionários são assistidos por uma equipe de ginástica laboral que contribui para o bem-estar no ambiente de trabalho. Alongar, estender os braços, esticar as pernas, flexionar os joelhos. Exercícios de ginástica feitos dentro de um escritório. Atividades como essa acontecem quatro vezes por semana no Departamento de Recursos Humanos da PUC Goiás. Cerca de dez funcionários participam da ginástica laboral. Nós queremos com esse programa alcançar objetivos muito mais elásticos, que visam estabelecer estratégias preventivas da saúde do trabalhador e estratégias que estejam vinculadas aos valores e princípios da instituição. O trabalho é a medida da dignidade do trabalhador. Portanto, temos que tomar todos os cuidados com a prevenção. O programa Alongar RH existe desde 2002, uma iniciativa da Divisão de Recursos Humanos em parceria com a Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional Prodim. O programa é realizado por estagiários e professores de educação física da PUC. Já participaram do projeto cerca de 100 alunos. Samanta está no último período de educação física e aproveitou a oportunidade para fazer o estágio em ginástica. Estou aprendendo na prática, que a gente vê na teoria lá na faculdade. Para mim está sendo de bastante proveito. Estou convivendo com os profissionais que já estão no mercado de trabalho há bastante tempo. Estão fornecendo bastante formação prática para a gente, que às vezes na faculdade a gente não tem esse tempo. O programa tem dado tão certo que a coordenadora de RH já pensa em ampliar o projeto para outros departamentos. A tendência é de estarmos cada vez mais ampliando conforme as necessidades, os locais de trabalho, os riscos ambientais de trabalho que nós percebemos. Ele já mostrou a que veio, tem apresentado resultados concretos. Então é muito importante que nós possamos pensar em ampliação desse programa. E a Samanta agradece a oportunidade. Ela que pensa em atuar nessa área, sabe da importância do programa. É uma área que pode crescer muito no estado de Goiás. Não só no Goiás, mas no Brasil. É assim, não são todas as empresas que têm esse projeto, né? Então é uma área que está crescendo. Eu penso sim em atuar nessa área. Obrigada. 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 Obrigada.